Vai, passa a grana, vai, 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 pega ele, passa a grana, não tá, ei, mano, ei, você já foi soltado? Já. Como é que foi? Mano, foi mais ou menos assim. Passa o mochilho, passa o mochilho, mochilho. Não, não, sai, sai. Senhora, senhora. Quê? Senhora, viga na polícia, por favor, acabei de ser soltado ali atrás, por favor. Nossa, vai te levar alguma coisa sua? Não, por quê? Porque eu que vou levar sua, cara, deixa a morte aí, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não, não, não. Pega logo. Eu nem serve, desculpa. Foi assim, a Werá te assaltou? Pois é, mas eu tirando uma coisinha ou outra, foi isso aí, mano. Aí eu saí chorando. E você, você já foi assaltado? Já, já. Como foi? Fui mais ou menos assim. Pra lá, na verdade. Ah. Foi tipo assim, eu tava andando por um lugar bem amigável. Daí... Ei, ei, passa a carteira! A minha? Não a sua, a dele! Vai! Tô, tô. Ei, ei! Você deixa eu cair! Caramba, hein? Você devolveu a carteira pro cara? Ganhou meu respeito, hein? Pô, e aquela vez que a gente foi assaltado? Putz, verdade, mano. A gente tava na rua jogando com quem pô, né? Quando do nada. Pô. Pô. Como é que ele era mesmo? Ele tinha uma máscara, né? Não, ele tinha uma barba. Não, ele tinha uma máscara e uma barba. É verdade, nossa. Passa a grana aí, senão eu vou chamar a polícia. Vai dar a grana pra ele. Eu vou chamar a polícia. Beleza, não chama o policial, mano. Não chama o policial, mano. Não trova o dinheiro pra ele. Perdemos, Felipe. Não, a gente perdemos. Pera, 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 pera. O quê? Não foi assim. Ah, verdade. Ele não tava armado. Não. Era a gente que tava. Não. Verdade, ele queria roubar nossas armas. Ah, vai passar a nossa arma aí. Vai, 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 vai. Passa, passa. Arma. Atira a arma. Amadio, o que você fez? O que você fez? O que eu fiz, cara? Amadio, o que você... Ai meu Deus, será que ele morreu? Ah, acho que não foi bem assim não, hein? Ué, quem que falou isso? Não sei. Ah, vocês tão inventando muito. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu fui clicar, vai. Ai meu Deus. Clica. Até a próxima, até a próxima. Até a próxima.